Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, Maíta. Obrigado pelo espaço ter eu aqui. Bom, doutor Alberto é diretor de comunicação da APM, Associação Paulista de Medicina, de Presidente Prudente. É, eu ocupo o cargo de diretor de comunicações na gestão atual do doutor Depierre e já ocupei vários cargos na APM de Presidente Prudente. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho pra você aí de casa sobre o projeto Caminhando e Correndo com Saúde. Bom, fala um pouquinho desse projeto, doutor. Como ele iniciou? Como é que teve essa iniciativa? A finalidade desse projeto? Esse projeto começou na gestão em que a gente participava da diretoria e surgiu a ideia de, em 2002, fazer um evento em que havia participação da Sociedade de Medicina, naquela época, né? Hoje é a APM, né? Mudança de nome, mas é o mesmo objetivo. Em que a sociedade civil e a sociedade médica participasse de um evento que tivesse como foco a saúde. Aí surgiu a ideia de fazer um evento do porte que é e da importância que é, estimulando a população ao exercício ao ar livre, caminhar. Caminhar, caminhar, correr, atividade física é muito... É o que nós falamos aqui há 14 anos. Nosso programa é um programa direcionado 90%, 100% direcionado pra saúde. E a gente tenta incultir isso, né? A importância de uma atividade física na vida das pessoas. Tanto como prevenção e até mesmo, quando você já tá com problema, a atividade física te ajuda em todos os setores, né? Então, esse foi o primeiro foco que nós tivemos na ideia inicial, é a participação da comunidade ao exercício físico ao ar livre. E teve, junto com essa ideia, veio o ato de doar, da benemerência. Em que, pra você se inscrever no projeto ou participar da atividade física, você fazia doação de algum bem pra população, que era alimento. Que era alimento. E há quantos anos acontece esse evento? Esse ano é o 15º. Pra você ter uma ideia do envolvimento da sociedade médica e sociedade civil, nós fizemos um balancete aproximado, participaram mais de 30 mil pessoas nesses 15 anos. Que lindo, que lindo. E a gente conseguiu bater próximo a 90 mil quilos, 90 toneladas de alimentos, né? E esses alimentos? Atualmente, eles são direcionados ao Fundo Social de Solidariedade, né? Que é da Prefeitura Municipal, que se encarrega de fazer a distribuição no slogan de Natal Sem Fome. Essa é a grande participação da sociedade médica, da sociedade civil, em ter um bem, saúde e doar alguém, doar um bem para alguém. Que evento bonito. Em um único evento, você atinge todos os objetivos principais, né? É, os dois focos, né? O bem para si e o bem para os outros. E para o outro. Quando você faz um bem para um terceiro, né? Isso faz bem para ele e para você que está fazendo esse bem. É, o grande, eu acho que hoje, a gente olhando ao passado e até hoje, ele dá uma satisfação muito grande. Muito grande. Para quem participa e para quem faz, né? Elabora o evento. E eu acredito que a comunidade, né? Toda a população e também quem esteja assistindo, vá acreditar cada vez mais e ter essa, em si, essa questão da atividade física, né? Porque se uma associação de médicos estão envolvidos com isso, ou seja, é muito importante a atividade física. É importante, sim. A sociedade como um todo, as entidades, elas têm que participar da vida e do convívio com a comunidade. Bom, esse evento acontece amanhã. Esse evento acontece amanhã. A saída é em frente à PM, né? A Casa do Médico, às 9 horas. O percurso, primeiro sai a corrida, né? Depois os caminhantes, cinco quilômetros, percorrendo o Parque do Povo, já pré-determinado, com a participação da Prefeitura através do SEMAV, da Polícia Militar. Existe retaguarda com a ambulância, existe todo um staff de controle para a sustentação do evento durante toda a caminhada e durante todo o percurso. Com certeza será mais um sucesso. Parabenizo desde já a vocês por essa iniciativa. E eu deixo o senhor à vontade a reforçar esse convite e falar alguma coisa a mais. Bom, obrigado a vocês do SBT, Maíta, pelo espaço, porque o evento é um sucesso pela participação dos coordenadores, da sociedade médica e da imprensa, para divulgar e para convocar todos os prudentinos que participem. As inscrições estão abertas, inclusive hoje, sábado, até o fim da tarde, para que a gente tenha o maior número de participantes. A média anual é acima de 2 mil participantes e a média de bens que se recolhe de alimentos sempre gira acima de 6 toneladas. É um bem muito importante para o Natal sem fome. Contamos com a participação de todos que possam ter um momento de saúde e um momento de doação para a comunidade Presidente Prudente. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado a você, é preciso espaço. Obrigado ao Altair aí.